Tá aí, Gustavo, sempre com dicas muito legais pra vocês, certo, Natália? Certo, Celci. Olha, no próximo bloco tem muita diversão com uma galera especial, né, Mariana? Olha, você vai dançar muito hoje com a banda Barra da Saia e Fernando de Sorocaba. Hoje a gente já faz um rápido intervalo e já volta. Então, saia daí!